Então pessoal, Valbervaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados. E chegou a hora das atualizações diárias. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real. Se você tem um dispositivo Xiaomi, você está no lugar certo. E lembrando que todos os dias, a partir das 10 horas da manhã, a gente traz vídeos sobre atualizações. Porque temos novidades por aqui. Não esquece de assistir o último vídeo. Você que atualiza a launch direto em seu dispositivo, muito cuidado com essas atualizações. Porque ela funciona bem em aparelhos topo de linha, mas aparelhos de entrada muitas das vezes não fica legal. E nesse vídeo eu mostrei que a última atualização deixou o nosso querido Redmi Note 13 uma bagunça aqui só. Ou seja, não serviu para ele. Então, antes de sair atualizando a sua launch, lembre-se, faça um backup das suas configurações. Caso não fique legal, você poder estar recuperando a anterior. Então, muita calma nessa hora. E aqui eu mostro como ficou e a melhor atualização para o Redmi Note 13. Lembrando que o download vai estar no comentário fixado, beleza? Porque aqui, antes de trazer a atualização para você, eu mostro como ela está funcionando, beleza? Seguimos e está aí. Redmi 10, que é o mesmo Redmi 10 Power e o Redmi 10C, segue firme e forte recebendo as suas atualizações. Será um presságio? Enfim, está aí a região Taiwan recebendo a MIUI 14 em sua copilação de número 0.5.0. E notem que o mesmo Redmi 10 Power, que é o mesmo Redmi 10C, também foi atualizado na região Indonésia. Mesma copilação por aqui. E notem que tivemos também para o Redmi Note 11 SE, que é o mesmo Redmi Note 10S. E está aí a região Turquia. MIUI 14, copilação de número 0.3.0. Notem que tivemos atualizações também para o Redmi Note 12S região Taiwan. HyperOS 1.0.3.0 é a copilação. E notem que traz o patch de segurança para julho de 2024. Tivemos também atualizações para o Redmi Note 13 Pro Plus. E está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.3.0. E a região por aqui, MI, a região global padrão. Notem que tivemos atualizações também para o Xiaomi 14, região Rússia, HyperOS 1.0.14.0. E está aí, como vocês estão vendo, ele também recebendo na região MI, a região global padrão. 1.0.12.0 é a copilação. E notem que traz o patch de segurança para julho de 2024. Seguimos, e está aí Poco X5 Pro 5G, que é o mesmo Redmi Note 12 Pro Speed. E está aí a região europeia sendo atualizada. HyperOS 1.0.6.0 é a copilação. E está aí com patch de segurança para julho de 2024. Tivemos também atualizações para o Mix Flip. E está aí a região CN sendo atualizada. HyperOS 1.0.7.0 é a copilação. E essas foram as atualizações até o presente momento. Pintando umas novidades, eu volto a reportar com pequenos vídeos curtos ao longo do dia para vocês. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho